Meditações Diárias Nos gerou pela palavra, na verdade Para que fôssemos como primícias das suas criaturas Tiago, capítulo 1, versículo 18 Do Antigo Testamento, a palavra do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 9 O Senhor disse a Jeremias Eis que ponho as minhas palavras na sua boca Estimado irmão, estimada irmã Deus nos gerou, Deus nos criou segundo o seu querer, pela palavra Deus colocou essa palavra na boca de Jeremias E nós sabemos, a palavra que sai da boca de Deus Ela faz aquilo que agrada a Deus, ela não volta mais ainda Bem sabemos também nós, dia a dia As palavras que saem de nossos lados, produzem efeitos Nada volta sem ter feito algo Pode ser bom, pode ser ruim Tudo dependerá daquilo que sair da nossa boca Deus quer que saia as suas palavras Por isso ele nos dá no Evangelho a boa notícia E o apóstolo Paulo diz que sai da nossa boca Aquilo que está em nosso coração O que nós temos colocado em nosso coração Que palavra tem sido alimento Se a gente se alimenta com aquilo que é contrário à vontade de Deus É isso que sairá da nossa boca Se a gente se alimenta do ódio, da mentira É isso que sairá da nossa boca E repito, voltará E isso fará mal, por quê? Porque isso não agrada ao nosso bondoso Deus Então, estimados irmãos Estimadas irmãs Que essa palavra Que Deus nos dá Ela esteja em nossa vida Para que nós possamos falar aquilo que é bom Aquilo que agrada ao nosso Deus Assim como nos diz o salmista Que as palavras de meus lábios E o meditar que o nosso coração Sejam agradáveis à presença de Deus Vai encerrar o conselho? Não vai falar a besteira hoje, hein? Não vai falar aquilo que é mal Não vai falar aquilo que desagrada a Deus Fale o que é bom Fale aquilo que é a vontade de Deus E que a bênção do nosso Deus Esteja contínua Hoje e sempre Amém Meditações Diárias Todos os dias Uma reflexão da Bíblia Para fortalecer a fé